Nós mostramos alguns doces antigos para nossas crianças e para os jovens e os vídeos foram um sucesso. Ah, eu vi os vídeos, gostei bastante. Os nossos inscritos pediram então para nós mostrarmos doces modernos para vocês. Vamos ver o que vocês vão achar. Ó! Hum, um cheiro forte. Uma gelatina bem forte. O gosto é meio artificial o gosto. Mas não é ruim não. Marshmallow com, parece imitando um morango. Ai, que exa dura. Olha, ele é uma gelatina não gelada, né? Então não é uma gelatina, é só uma tida. Nossa! Não! Você quer um chiclete? Não! Olha que coisa estranha. Isso aqui parece uma joaninha. As bolinhas dão um barulho na boca. Ai, é ruim, hein? Tem um gosto horrível. Sabe assim, um gosto de... De nada? Misturado com tudo? Uma gelatina, uma... Uma framboesa. Ai, que estranho. É de comer isso? Uma borracha coberta de... Com cobertura de docinho, alguma coisa, imitando a framboesa. Essas são as amoras da Fini. De 0 a 10, que nota você dá pra esse doce? Ah, eu dou 9. É saborosinho. Ah, dou uns 8 pra ela, até porque assim... Não é uma bola que assim eu vou ficar comendo, comendo. Mas ela é uma balinha boa. Ai, pra mim dá 0 também. Não gostei, nunca vou comer, que meus netos não me peçam, porque eu não vou comprar essa porcaria. É, 9. Gostei da mora da Fini. Dou um 7 pra ele. Ela é muito espessa, ela não é mastigável. Não, pela aparência, pela doçura, assim, até que é bonzinho. Vai ali uns 8. Outra gominha. Ou a mesma. Não pinta a língua? Essa daqui é goma mesmo, né? E é daquelas gordentas. Não é gordenta, mas é a durinha. Hum! Quando eu dava aula, antes de ficar aposentada, eu brincava de bingo com meus alunos e eu levava umas balinhas. E eu já levei dessas de ursinho, assim. E aí eles marcam, depois eles comem, só que tínhamos que comer uma antes. Então era um problema, porque eu nunca tinha bala pra marcar. Mas é divertido, é uma coisa divertida. As crianças gostam e elas são pequenininhas assim. E é simpática também essa bala. Essa que eu gostei, até prefiro uma do que essa outra, que é muito grande. Ai gente, é um filhote de urso. Que bonitinho. Olha aqui, ele faz assim. Você gosta de mim? Sim! Não! Vamos provar. Não me coma! Não me coma! Parece uma gelatina dura. Todos eles têm a mesma textura. O gosto é horrível. Horrível! Como é que vocês gostam dessa porcaria? Bom são os doces antigos. Isso aqui é muito ruim. No nosso tempo só tinha bala de goma, aquelas cobridinhas e acabou. Agora tem que ir nos tipos. Ah, mas isso aqui é pra cantar em dente. Bem firme. Ah, olha aqui, ursinhos de goma. Ah, aquela mesma consistência grossa. Depende, pode ter duas opções. Se o outro chupa, o outro morde. É, não é que eu não gostei. O ursinho também parece uma gelatina. Nossa, mas essa é dura, hein? É, tá, é docinho, mas não é muito agradável ficar mastigando isso. Esses são os ursinhos de goma da Fini. Que nota você dá pra eles? Sete. É quase assim, tá comendo ar. Só que tem aquela resistência, né? Oito. Porque é difícil de mastigar. Zero também. Olha, tá tudo no zero. A mesma textura. E eu não gostei. Nove pra essa balinha, ó, o ursinho. Eu nunca tinha provado. Eu já tinha comprado pra levar pros alunos. Nunca provei. Elas são gostazinhas. Esse aqui eu vou dar um cinco. O aperta, pensa que é tipo uma gelatina. Mas, na verdade, é uma coisa bem... Não é agradável de mastigar. Ah, esse aí eu dou um três. Eu achei meio sem graça, assim, não... Na hora de mastigar, ele é muito grosso, muito... O gosto também não é bom. Não gostei. Não gostei mesmo. Quase, quase, quase um vampiro. Uma. Agora vamos comer uma dentadura. Ah, é. Vá. Essa é mais sem graça, vou dizer. Ela só tem graça de olhar. Gente, juro que não é minha. A vovó ainda tá em dente. Não é minha. Ó, ainda tá em dente. Ah! É duro? Ai, é ruim na boca? Ai, eu comendo dente. Só eu louca mesmo pra comer dente. Quando falta dente, a gente já compra esse que substitui. Ah, isso mesmo. É uma borrachinha. Parece borracha de apagar. Aparência não é muito boa, né? Que sensação horrível. Eu nunca chupei uma dentadura, mas... O gosto até que é bom o gosto. Tem um gostinho bem característico. Mas a consistência é aquela mesma. A consistência gelatinosa grossa, assim, que eu não gosto muito. A dentadura. Ai, comeu uma dentadura. Ah, isso também é ruimzinho, hein? Essa é a dentadura da Fini. Que nota você dá pra esse doce? Assim, dou cinco pra ela. Porque ela tem o design, que deve dar muito trabalho pra fazer isso aqui. Zero! Muito ruim, muito ruim. É oito. Sete, oito? Não tem, assim, grandes novidades, assim. Não é uma coisa que tu vai comer, assim, com muito prazer. Gosto de um cinco. Vai um oito aí. Agora, pois é. Comer uma dentadura, né? Meio engraçado. Mas tudo bem. Vamos pelo sabor. Nossa! Sabe o que é que ela parece? Assim, assim, dá um... Tinha uma bala gasosa, antigamente. O que será isso aqui? Amargo! João! Parece que eu tô comendo limão aqui. Mas tem um gosto de... Chiclete pingue-pongue da minha época. Muito bom isso aqui. Isso aqui eu comeria. Ah, é um palito, assim, meio recheado com alguma coisa ali. Vou dar uma mordida. Nossa! Isso aqui parece aquele... É uma soda junto, eu acho. Parece aquelas balas de soda do japonês que nós comemos. Não era aquele chiclete de Babalu? Que tinha esse sabor? Deve ser parecido. Mas é bom. Hum, e mole, assim, né? Esse é perigoso de morder. Esse lembra o chiclete, mas também lembra aqueles... Aceitinho, assim. Esse é muito bom. Esses são os tubinhos cítricos da Fini. Que nota você dá pra esse doce? Esse eu dou 10. Mas no início parece que dá uma explosão na boca, tipo uma soda, alguma coisa assim. E a consistência dele é boa de mastigar. Sete. É colocado demais o que dá o sabor, entendeu? Aí passa, parece que tá passado do ponto chegar. Eu vou dar oito, que eu vou tirar dois pontos de água, porque eu não gosto desse negócio comprido, assim. Eu acho que bala é aquilo que pega e bota na boca. Sete. Se eu for querer uma coisa amarga, eu vou chupar o limão. Não, não é um doce. Vou dar 10 pra essa minhoquinha aqui. É gostosa. Gostosa, macia. É 10. Gostei demais desse aqui. Ele é macio. É amarguentinho, acho que não é? É um doce ácido. Muito bom. Eu vou tirar a minha, velho. Não, eu não uso dentadura, viu? Ó, meu dente é tudo, ó, fixado aqui. Corega! Corega!